Oxum, senhora das águas doces, da beleza, e do rio Oxum, ingeixado, gério, insolidário, e a senhora da mulher e da mulheridade. As mulheres quando querem ser mães pedem Oxum a fertilidade e que um barco aconteça com êxito. Oxum, senhora das águas doces, da beleza, e do rio Oxum a fertilidade e que um barco aconteça com êxito. Oxum, senhora das águas doces, da beleza, e do rio Oxum a fertilidade e que um barco aconteça com êxito. Oxum, senhora das águas doces, da beleza, e do rio Oxum a fertilidade e que um barco aconteça com êxito. O chão, quando canta na beira do mar, faz um peixe ciscar, na-na-na-na Eu só vou cuidar e a planta que traz o ovo pra minha senhora Eu só vou cuidar e a planta que traz o ovo pra minha senhora Iê, iê, iê Ora, iê, iê, minha mãe, eu sou Ora, iê, iê, minha mãe, eu sou O chão, quando canta na beira do mar, faz um peixe ciscar, na deusa roxo O chão, quando canta na beira do mar, faz um peixe ciscar, na deusa roxo O chão, quando canta na beira do mar, faz um peixe ciscar, na deusa roxo O chão, quando canta na beira do mar, faz um peixe ciscar, na deusa roxo O chão, quando canta na beira do mar, faz um peixe ciscar, na deusa roxo